Oh quão cego eu andei E perdi e tu vaguei Longe, longe do meu salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verdeu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abriu E agora me alegro em Sua luz Só em Sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz foi na cruz Oh, faz raiar a sua luz aqui, Deus Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma cor a trocar Se eu amo, se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei minha cruz Até por uma coroa Até por uma coroa Até por uma coroa Até por uma coroa Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus E foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé Eu me alegro em ti Por tua morte por mim Oh, eu não merecia Eu não merecia Mas ele fez por mim Ele fez por mim Mesmo sem eu merecer É Deu a sua vida por mim Oh, 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 oh Eu me alegro em ti Eu me alegro em ti, Jesus E brilhar a luz outra vez Foi ali pela fé Que toda minha cegueira caiu Eu pude te ver Eu pude te ver te contemplar Aleluia Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em ti E agora me alegro em sua luz Aleluia Aleluia